E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta galera para mais um episódio de Redstone aqui no canal E dessa vez vai ser provavelmente o último porque já vencemos 7 vezes aqui e como vocês sabem né galera, você conforme vai vencendo aqui cada jogo vai enfrentando adversários condizentes com seu nível de vitórias Portanto enfrentaremos pessoas com mais ou menos 7 vitórias, ou seja 6, 7, 8, alguma coisa variando nisso aí, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos até Mas decks bastante eficazes, portanto vai ser complicado aqui, vai ser complicado, vamos tentar jogar certo aqui e ver o que acontece né É isso que podemos tentar fazer Então, essa mão inicial galera é muito lixosa, muito lixosa mesmo, não é pouco não, é muito Eu posso tentar manter o mestre aqui né, para tentar ter um drop 3 garantido, eu vou fazer isso Se bem que o mestre é bem lento, ainda que eu tenha a moeda né, ainda é um pouco lento aqui o mestre Já melhorou um pouco com o cavaleiro sangrento e com o cara nissal aqui, já ficou um pouquinho melhor Já ficou um pouquinho melhor, ele passou a ver, está de boa, vou guardar a moeda para o mestre escudeiro senjin E vou usar no segundo turno aqui o cara nissal instável Ok, vai ser essa galera nossa jogada aqui, já está prevista Ok, vamos bater aqui, na janela quebrar tudo Eu sou depredador de patrimônios, jogo um totens, um totens aqui Um totens de cura, inclusive, que eu não vou poder matar porque ele é de cura né Aí complicou Aqui temos um combo galera na mão né Esse cara com essa mulherzinha aqui combo, um com o outro Ok, o que é interessante Acho que eu também não pretendo utilizar, eu queria uma arma na verdade para me livrar de uma criatura que ele coloque ali com a vida média né Uns 2, 3 de vida, uma arma aqui né, aquelas arminhas que eu tenho, as várias poderiam ser bem interessantes Poderiam ser bem interessantes aqui Ok, enquanto é Gordon pensa galera Enquanto é Gordon pensa aqui Deixa eu ver se eu tenho, eu sempre procuro galera, mas eu não tenho aqui Outros, outros fundos de cartas, porque aqui eu não jogo no ranqueado Sempre esqueço disso, que eu não tenho baralhos aqui O cara é um pouco cheio de dúvidas né galera É aquela pessoa que vai no supermercado e fica meio horário olhando para a pateleira lá Eu escolho Todd, Nescau, qual que eu escolho? Ele fica nessa galera Ok, vamos lá Qual que você prefere do Big Gamer, Todd ou Nescau? Ah, não sei, difícil de dizer galera, difícil de dizer Eu acho que eu prefiro Prefiro, não sei, não sei o que eu prefiro não Bate aqui cara, se bater aqui tu consegue recuperar Eu acho que ele vai matar né, bem jogado Vai matar os 2-1 dele também, mais ou menos bem jogado Ele vai matar os... Não, mal jogado, foi mal jogado Mal jogado Ok, trocou todo mundo aqui só para matar o meu bicho Meu Deus, que bicho difícil de matar né Ok, foi a troca mais favorável que eu pudesse esperar nessa situação mesmo Olha Sinalizei aqui com o cinto da igreja Jogou o comissário terrível ali, que está mexendo o saco porque está com muita... Com muito ataque né, graças a essa criatura aqui atrás O que é que eu faço galera agora? O que é que eu faço? Eu troco aqui, nesse comissário terrível Vou ter que trocar galera, coisa chata Querei uma arma aqui agora, não isso, mas tudo bem Vamos jogar esse carinha então O carinha que precisa de um médico E a escudeira aqui É o que é isso que faremos Cadê minha arma hein? Quero minha arma Quero minha arma Jogo me dá minha arma aqui Uma das minhas armas né Raio bifurcado Tá, não é a pior coisa que poderia ter acontecido não Mas ele vai completar o dano com alguma outra coisa né Tiro Ok Com essa coisa por exemplo Com alguma outra coisa, essa coisa Ok, não seja totem de cura não por favor Obrigado Vou ver esse totem aqui galera Que também é bom Que é o totem... É o totem de totem De dar silence Eu acho que o mais certo é fazer o que eu vou fazer agora galera Por mais bizarro que seja Não é tão bizarro não na verdade Ok 4, 6 Porque ele só consegue matar essa criatura batendo Não dá pra matar ela com... Magias Não tem como ele fazer aqui né galera O Harry Potter contra mim Não dá pra Harry Potter usar aqui Contra essa criatura Harry Potter usar é bonito né Bonito eu acho Harry Potter usar Vamos lá bater Tá equilibrado galera por enquanto Sendo bem sincero 4 cartas A minha carta é mais forte Mas ele tem 2 no campo Então tá ali quase que empate técnico Em começo Depende do que ele tem na mão Depende de como ele vai jogar Depende de se ele ficar com dor de barriga Depende de várias coisas galera No meio do caminho né Ok Mas joga hoje cara Joga hoje Joga hoje Vamos jogar hoje Ok Jogou escudo por Argus ali Ele quer salvar o 0 barra 2 dele Vocês estão vendo né Que ele quer salvar de todo jeito Esse 0 barra 2 ali que ele tem Todo jeito esse cara quer salvar Essa molesta Maravilha O que a gente faz aqui Eu posso dar um silence nesse 3 barra 3 E bater ali logo E me livrar dessa bagaça Sabe como é que é né O que ele vai fazer na sequência Eu posso bater aqui Me livrar desse bicho Que dá congelar nesse E pressionar Vou fazer isso aqui galera Parece mais interessante Beleza Maravilha Maravilha É mais legal essa jogada Mais divertida Ok Ok Isso já não é tão legal Isso já não é tão legal Ok galera Que saco Que sacão Vamos bater de 5 a 5 E depois Tentar dar um briga aqui Acho que eu vou tentar Dar um silence nessa criatura Silence aqui Aí eu bato aqui Ok E jogo esse outro maluco Beleza Beleza Eu também podia ter feito Outras coisas aqui Mas acho que essa Jogada é mais interessante Como é que ele pode ter Top dek do outro Desse bicho aqui ó Aí complicou tudo Não foi o caso Ainda bem Ok Essa troca aqui Foi esperada Só não mata nenhum Desses dois aqui Maluco Ai meu saco Já vou matar 1 barra 2 Matei uma criatura dele Ali galera No processo Mas Não foi também O que eu gostaria Hum Isso aqui também É interessante Vou jogar isso Vou matar aqui Vou fazer o que agora Vou matar isso aqui Primeiro né Complicado que eu não vou Comprar nenhuma carta No processo Mas tudo bem Tudo mais ou menos Bem Mais ou menos Bem Poder ter jogado Briga também Estou querendo segurar Minha briga Vai trocar o 6 No 5 Ali é uma troca Normal O que Ih rapaz Compra de carta É o que vai salvar Esse jogo galera Esse aqui é o problema Pra ele no caso Não pra mim Ih jogou um tigre galera Jogou o tigre Uma cucuti ali Posso tentar agora Ser bem loucão Aqui O que vocês acham Acho que é uma boa Ser bem loucão Acho que ele não faz Uma mesa muito maior Do que essa não Ok Vamos jogar a briga aqui Vamos torcer pro 0 Barra 2 Ou 1 Barra 1 Ficar vivo Só o 5 Barra 5 Não é interessante pra mim É quem é que fica vivo Galera 5 Barra 5 Porque é assim Que o jogo acontece É assim galera Que o jogo Assim é a vida Você diz O 5 barra 5 Que é o único Que não interessa Aí fica ele Não pode dizer isso Não pode chamar Que vem Você chama vem Galera É assim Não chame galera Que vem Funciona desse jeito O pior é que agora Botou 2 capiroto Muito escroto Aqui na minha mesa Não sei nem qual que eu mato Na verdade Eu sei qual que eu mato Aqui Vamos bater aqui Tem que matar esse Não tem muito o que fazer E aqui Porque se eu jogar Esse maluco Galera aqui Ele mata de graça Não é isso Qualquer coisa Ele mata de graça Aqui agora Fazer o que né Vamos dar aqui Um escudo pra mim Matar esse nesse E esse nesse aqui Bater direto Ok 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 Maldito tigre Que ficou vivo Vai me lascar Esse jogo Ok 33% de chance Também não é tão pequena A chance né Ok Será que ele mata Galera com raio Aqui Não é com raio Aqui Ele vai curar Caraca Maluco Vai curar o bicho Meu saco Vamos lá Ainda puxou um 0 barra 2 Ali Essa curadora Vai ser interessante Mas não muito Vamos jogar todo mundo Aqui né galera Só pra tentar Dar um Um Coisada aqui no campo Uma encheção De linguiça Aqui Ele vai matar Aqui Não vou nem dar Sinalizando aqui Que ele vê Olha a sinalização Que eu faço Então melhor não sinalizar Mas ele mata o tigre Na mulher O 33 no 4-3 E o 5-3-3 vivo Mas eu fico O 5-1 vivo Também Se ele não tiver outra carta Aí pra matar as minhas coisas Ó O que eu tô falando Pra vocês O jogado que eu falei É claro Que foi essa que ele fez Obviamente Ele tá com duas cartas Na mão Agora galera A desvantagem Tá óbvia né Essa mulher vai ser Não A mulher vai morrer Sacanagem Vou deixar a mulher Aqui na minha mão Vou fazer Deixar a mulher guardada Pro combo Vou deixar a mulher Guardada pro combo Senão ela morre de graça Ele troca o 2-1 Comprou outra carta É muito chato Ok Vamos lá É galera Vocês veem que a minha jornada It's over galera It's over It's over 7 vitórias Não vai ser dessa vez Que eu bato meu record Ok Isso é bom Isso é bom Isso é bom Mas não é o que eu quero Não é o que eu preciso Mas é bom Não é o que eu preciso Mas é bom Ok Deixa eu bater aqui Nessa Nessa aqui E dá um Beleza Eu poderia ter batido Na cara Mas agressivar Com 26 de vida O cara tá ali Galera Não parece uma boa opção Ok Ele sabe que a arma Vai matar o próximo bicho Que ele colocar ali Então acho que não vai Colocar qualquer bicho Jogou elemental Pra chamar arma No elemental Ok 0 barra 2 Não Já vai morrer Deixa eu ver Se tem duas cartas Que dão sobrecarga Se tiver duas Foi uma boa jogada Se tiver uma Foi ruim Foi ruim Bom saber Ok Fico feliz Esse cara é o rei Do cálculo matemático Né Escroto Tudo bem Vamos lá Fazer um combo aqui Bater com a cara E fazer um escudinho Não sei porque ele usou Aquele cara ali Bufou ele Na verdade Mas tudo bem Né galera Mesmo com essa jogada Errada Ainda tá com vantagem Ainda está com vantagem Ih rapaz Raio bifurcado Você tá de brinx Podia ter puxado o totem Primeiro A não ser que tenha Alguma carta muito forte Pra puxar Podia ter puxado o totem Primeiro ainda Errou de novo Galera Como errar e ganhar o jogo É isso que ele tá mostrando Pra gente Aqui Você erra Mas você ganha o jogo Não interessa Matar esse aqui 1 barra 1 Fazer um escudo Ele já cometeu Dois misplays Aqui Que eu vi 4 barra 2 Matando 1 barra 1 Queria matar um dos dois Galera 0 barra 2 Mas 1 barra 1 É sempre Um dano chato Que É melhor Tentar minorar Logo Pior que tá Troca perfeita Ali né Arma é 2 Ele tá com Arminha de 2 Ok O cara tem vida 2 Tudo 2 Eu quero uma carta Que compre cartas Eu quero Ter uma pantagenzinha De cartas Dá pra ser ou tá difícil Ele tá com 8 cartas E eu tô com 9 Só que ele tem 3 cartas Na mão Ele tem vantagem De 2 cartas Em cima de mim Fora as cartas Que eu tô em campo O que significa isso? Eu acho que ele derrota Ai 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 Vamos lá Vamos lá Pensar aqui Tem 3 totens Choque terreno Na minha criatura E agora? Vai bater nela? Vai bater nela Ok Carabineiro Dá o Forage Essa carta é ruim Que só ela Mas só tiver ela também Quando ele fez o drop lá Vou jogar esse cara aqui Pra me curar um pouquinho Ok Se bem que ele vai trocar aqui No 1 barra 1 E na arma Provavelmente Mas eu tenho que jogar Galera Eu tenho que jogar Alguma coisa Tem que jogar Alguma coisa É bom se ele tiver O negócio Galera Jogo errado de novo Ele não bateu com a arma Galera Trocou os bichos Não Tá Não foi errado não Porque ele tava trocando Por cartas Se bem que também Não é muito certo Que ele tem poucas cartas É Não sei galera Tem problemas E tal Mas Enfim Agora 4 barra 2 Ali Tá sendo saco Se eu tivesse outra briga Agora Seria um bom momento It's good time for briga É Mas Não É Mas Mas não posso fazer nada Pode agradecer o quanto quiser Meu amigo Porque mesmo jogando Mal Você jogando mal Feito maluco É Agora vem que vem Vem que vem Estuporação Vem que vem Estuporação Vem gostoso Vai descer gostoso Olha 7 3 Já tinha mais Quantos danos sobrando 7 É capaz dele já tá com dano Eletal em outro turno Já Mas enfim Conseguimos aqui Level 10 De Guerreiro Que já foi um objetivo E conseguimos também 7 vitórias Galera Que já foi alguma coisa boa Alguma coisa boa Já foi um bom resultado Vamos descobrir então Qual foi a nossa recompensa Por essa arena Que foi muito boa Apesar do final fatídico Fatídico Que drama Ok Beleza Vou pegar aqui Olha Isso é Tá Foi um pouquinho mais Do que eu investi Na arena E um pacote Que é o que eu concluí Por 100 Lucrativo com certeza Foi Lucrativo com certeza Foi bastante Mas tinha que ser Né galera 7 também Vamos ver as cartinhas Que eu ganho aqui Vamos ver as cartinhas Que eu ganho Vamos ver Se tem alguma coisa boa Só tem tech picks Só tech picks Só tech picks Aqui Que pena Ok Deixa eu só Clicar aqui nas cartas Para assumirem como novas E tal Deixa eu ver aqui Que eu tenho de novo Vamos dar uma olhadinha Como eu falei pra vocês Essa aqui é minha conta asiática Por isso que eu tenho muito ouro guardado E é por isso que eu não tenho dex Nela Ok Render moinho Capatache cruel Guerreiro ganhou algumas cartas Já que eu fiz a arena de guerreiro Claro E aqui Ganhei o que mais Ganhei o meu dragão Meu dragão Draco do crepúsculo E é isso Muito obrigado então galera Por ter assistido A mais esse vídeo aqui no canal Noobgamer Se gostaram Você já sabe Clique em gostei E se puderem também Favoritem E compartilhem Que isso ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venho a trazer aqui No canal Noobgamer galera E no Noobgamer Você pode fazer arenas depois Mas arenas sim Eu pretendo fazer Mais arenas depois Futuramente Mas não tem um prazo Ainda para trazer Porque geralmente Arenas eu trago Realmente Para fechar ali Comprei uma tabelinha Para jogar Sem muita preocupação Que é um joguinho rápido De jogar Arena geralmente É fácil de jogar também Porque você comete Um misplay ou outro Mas é raro Porque a maioria das jogadas É óbvia Não é tão difícil De pensar ali Principalmente eu Que já estou um pouquinho Acostumado com o jogo Então é bem relaxante mesmo Vai rolar sim no futuro Mas não posso dar um prazo A vocês E de quando será a próxima Beleza? É isso Um abraço E fui E aí Obrigado.